Oi, 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 estou pensando em você Oh meu amor, meu bem querer Preciso tanto ter você Toda pra mim Oi, oi, oi De noite quando chuva cair Oi, oi, oi Não fique triste, estou aqui Oi, 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 oi Pensando no seu olhar Meu amor É você Meu anjo de luz Você sabe dos meus sonhos E que eu sinto por você Me faz feliz Me faz viver Mas estou pensando em você Oi, 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 oi Oi, oi, oi A noite está acabando Oi, 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 oi Não quero acordar Estou sonhando Oi, 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 oi Mais um sonho Com você Mais uma noite Sem você Mais um sonho Com você Mais uma noite Sem você Anjo de luz É você É você Oh, meu amor É você Anjo de luz É você Oh, meu amor É você É você